Olá trilheiro, olá trilheira, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o estágio de convivência e toda a questão da legitimidade que envolve essa situação. Então, o estágio de convivência, ele é uma verificação das condições do adotante e da adaptação do adotado. É justamente como o próprio nome diz, um período no qual aquele que vai adotar e aquele que será adotado, eles convivem para ver se essa convivência realmente será frutífera. Como a gente viu, a adoção envolve a alteração do poder familiar, envolve a criação de um novo vínculo socioafetivo. Tudo isso é uma questão muito séria e como a gente também já viu, irreversível. Hoje em dia considera-se via de regra, a adoção não é revertida nem pelo falecimento, nem por problemas. Uma pessoa também não pode desistir de adotar, não gostei depois de seis meses. Então, por isso é tão importante esse estágio de convivência, para ver se ambas as partes, adotante e adotado, para ver se eles realmente se adequam a essa convivência, a essa vivência conjunta. Esse prazo do estágio de convivência, geralmente dura pelo prazo máximo de 90 dias, determinado pelo juiz, observados a idade da criança, adolescente, e as peculiaridades do caso. Então, entender qual é o período realmente necessário para ter uma ideia melhor de como vai funcionar essa convivência de ambas as partes. Só que esse prazo máximo que foi estabelecido, né, no caput, ele pode ser prorrogado por até igual período, mediante uma decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, 90 dias, são mais ou menos aí uns três meses. Às vezes, nesse período, os futuros adotantes, ou até os adotados, eles não conseguiram realmente estabelecer ainda o entendimento de como vai funcionar essa relação. E aí, o juiz, ele pode entender que é necessário um período maior para verificar essa adaptação, porque a outra possibilidade é muito triste, muito grave. Imagine você, uma pessoa ser adotada, então ela sai ali ou de um abrigo ou de uma outra estrutura familiar, é colocada numa estrutura familiar nova, se adapta ali por um ano, um ano e meio, e aí depois, simplesmente muda-se de ideia, e aí essa pessoa vai voltar a ser abrigada, porque a gente vai ver que também, via de regra, não tem esse negócio de voltar para o estado anterior. Então, aquele que estava adotando desistiu, volta para o pai e para a mãe biológico. Não é bem assim que funciona, depende muito do caso concreto. Então, para evitar esse tipo de questão, a gente tem esse estado de convivência. E quando ele é dispensado, esse estágio? Bom, ele é dispensado quando adotando, já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante um tempo suficiente para que se avalie essa conveniência da constituição do vínculo. Então, a gente vai ver que tem alguns casos aí em que já existe essa guarda, né? Essa convivência anterior, a gente tem até aí adoções unilaterais, que a gente vai entender um pouquinho melhor também. E a simples guarda, de fato, ela não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Então, perceba, não é só porque já teve essa guarda anteriormente ali que não vai ter esse estágio de convivência supervisionado, porque é um estágio de convivência que realmente envolve, de novo, aquela equipe multiprofissional que vai analisar aquela situação. Então, a menos que tenha realmente, né, a percepção de que já existe um laço sócio-afetivo que une aquelas pessoas adotante e adotado, mesmo que já houvesse essa guarda prévia, ainda assim, tem que ser avaliado caso a caso se realmente pode se dispensar esse estágio de convivência. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, a gente vai ver mais alguns pontos, né, específicos sobre a adoção internacional. Eu já trouxe nas aulas anteriores para que você já tenha uma base de como isso funciona e a gente não tenha que retomar outros assuntos como é esse caso. E aí, no caso do estágio de convivência e da adoção internacional, o estágio, ele vai ser de, no mínimo, 30 e, no máximo, 45 dias, né, via de regra, também pode ser prorrogável por igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então, a gente vai ver que a adoção internacional é aquela de pessoa ou casal que mora e fora. Não importa se é estrangeiro ou se é brasileiro. Se mora fora, é adoção internacional. Se mora no país, mesmo que seja estrangeiro, mas mora, é residente domiciliado aqui, vai seguir os protocolos, os procedimentos da adoção nacional, normalmente. E aí, ao final desse prazo, lá, de 30 a 45 dias, previsto no artigo 3º do 46, no parágrafo 3º do 46, desculpa, deverá ser apresentado o laudo fundamentado pela equipe, né, por aquela equipe interprofissional lá, que vai recomendar ou não o deferimento da adoção à autoridade judiciária. Porque aqui a gente está tratando de uma questão muito, né, muito relevante, muito forte. É uma pessoa, uma criança ou adolescente aqui no Brasil que vai ser levada para fora do país. E aí, apesar de a gente também, a gente vai ver, né, como funcionam essas regrinhas aí, é um país estranho. Então, querendo ou não, as autoridades brasileiras, elas não terão o mesmo acesso. Então, por isso, tem que ter todo esse cuidado. O estágio de convivência, ele vai ser acompanhado pela equipe interprofissional, como a gente falou, a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio de técnicos que sejam responsáveis pela Política de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Por quê? Porque ele já tem experiência com esse assunto e eles devem apresentar um relatório minucioso a respeito da conveniência do deferimento da medida. É aquela ideia, né? Por melhores e mais aprofundados que sejam os juristas envolvidos, o magistrado, o membro do Ministério Público, até os advogados, é necessário que a gente tenha o entendimento de que esses casos, eles realmente precisam de uma visão de profissionais especializados em avaliar essas conveniências. Então, o olhar de uma assistente social ou de uma psicóloga vai ser diferente em relação a quais são os possíveis problemas e os possíveis benefícios do deferimento dessa adoção. O estágio de convivência, ele vai ser cumprido no território nacional. Então, naquele caso ali dos estrangeiros, né? Dos residentes domiciliados fora do país que desejem adotar, esse estágio, ele é cumprido no território nacional, inclusive preferencialmente na comarca de residência da criança adolescente ou a critério do juiz, né? Numa cidade próxima ali, respeitada em qualquer hipótese a competência do juízo da comarca de residência da criança. Então, o juízo da comarca, o juízo competente é o da residência da criança e por isso, o estágio de convivência, ele tem que ser feito ali. Ah, mas é uma pessoa de São Paulo que quer adotar uma criança de Minas. Não importa. Então, essa pessoa vai ter que se estruturar para fazer aquele estágio de convivência ali onde a criança já está habituada, onde ela já tem um hábito e onde ela está, digamos assim, que protegida, né? Mas bem protegida que o magistrado que está responsável pelo caso dela e também a equipe multidisciplinar, eles têm um acesso mais fácil. Podem adotar, né? E a legitimidade para adotar. Quem pode adotar? Podem adotar os maiores de 18 anos independentemente do estado civil. Então, são proibidas discriminações em razão do estado civil, gênero, orientação sexual ou quaisquer outras. E isso é algo que a gente ainda luta, né? Infelizmente. Mas, que cada vez mais tem se percebido que o que a gente tem que realmente priorizar? O bem-estar da criança. Então, não importa se o estado civil é aquele clássico estado civil casado que ainda é tido como ideal em termos de estruturação de família. Hoje em dia, a gente tem essa ideia das famílias plurais e o entendimento do que é uma família está muito mais ligado. as questões socioafetivas do que propriamente a um status atribuído socialmente a essa união de pessoas ali. O adotante é importante também ressaltar que ele tem que ser maior de 18 anos mas ele tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que adotando porque qual que é a ideia que uma pessoa adotar outra pessoa com idades muito próximas pode ter todo um problema de questão de legitimidade em termos de autoridade e por isso a lei ela trouxe também de maturidade analisando todos esses conceitos a lei trouxe essa necessidade dessa diferença de idade entre aquele que vai adotar que pretende adotar e a possível pessoa a ser adotada. E aí vedação não podem adotar os ascendentes e os irmãos adotando por quê? Porque isso causaria uma confusão na cabeça daquela criança daquele adolescente então os ascendentes tipo avós eles não podem adotar a criança como se pais fossem porque ele já tem um status familiar ali com sanguíneo próximo e consequentemente eles podem peitar e aguarda mas não essa adoção alterando o seu status bem como os irmãos também né porque ele já tem uma determinada relação ali e aí implementar outra na qual um irmão se torne pai daquele menor tudo isso pode causar uma certa confusão e aí a lei procura evitar esse tipo de confusão e também né as questões patrimoniais que envolvem aí toda essa situação porque aí se altera a ordem sucessória e tudo isso também pode ter muitos desdobramentos para adoção conjunta é indispensável que os adotantes eles sejam casados civilmente ou mantenham a união estável comprovada a estabilidade da família então via de regra é uma pessoa que vai lá adotar no caso da adoção conjunta para ser pai e mãe os novos pai e mãe daquela criança a lei e aí isso vem sendo criticado pela doutrina mas a lei exige que os adotantes eles sejam casados civilmente ou mantenham a união estável qual que provavelmente foi a intenção do legislador aqui prevenir que pessoas que depois vão seguir por caminhos diferentes que não tem essa intenção de formar família e permanecer próximos que eventualmente um ou outro venha a abandonar aquela criança aquele adolescente que foi adotado e assim causar ainda mais problemas emocionais para essa pessoa que foi adotada mas tem também aquela outra questão de às vezes a gente está cerceando uma maior possibilidade de amor de afetividade para aquela criança mas a orientação legal é essa é indispensável no caso de adoção conjunta para o nome dos dois figurarem lá na certidão daquele adotado é indispensável que eles sejam casados civilmente ou mantenham união estável comprovando a estabilidade dessa família os divorciados judicialmente separados ex-companheiros nesse caso eles podem adotar conjuntamente mas é importante que eles acordem sobre a guarda sobre o regime de visitas e o estágio de convivência ele tem que ter sido iniciado na constância do período de convivência tem que ser comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade então qual que é a questão aqui? Bom um casal que é adotar começa ali a estabelecer aqueles vínculos com aquele possível adotado estabelece aquele estágio de convivência como a gente viu pode ser de até quase seis meses 90 dias prorrogável por mais 90 e aí aquele casal resolve se separar no meio desse caminho e às vezes adotando essa criança esse adolescente que vai ser adotado vai estabelecendo vínculos então por isso a lei permite que desde que tenha ali uma relação de afinidade entre esse ex casal que eles tenham ali uma relação de cordialidade se eles não tiverem isso então eles não poderão adotar conjuntamente tudo porque para resguardar o interesse as questões psicológicas emocionais afetivas daquele que será adotado nos casos do parágrafo 4 desde que demonstrado efetivo benefício adotando aí será assegurada a guarda compartilhada então veja é possível adotar no caso de uma separação no curso desse processo e inclusive compartilhar essa guarda futuramente após a adoção e a adoção ela poderá ser deferida ao adotante que após inequívoca manifestação de vontade venha falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença então a gente vai ver também que a pessoa pode falecer no curso desse processo mas essa adoção ela poderá ser deferida mas a gente vai ver isso mais profundamente nas próximas aulas muito obrigada a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver